Neste caso, queremos derivar uma função em que a variável aparece tanto na base como no expoente. Geralmente, costuma-se designar uma expressão deste tipo por exponencial composta. É muito conveniente aqui, em vez de nós derivarmos a função que nos é dada, derivarmos uma outra que se obtém, aplicando logaritmo a cada um dos dois membros. Ficamos então com logaritmo de y igual a logaritmo de 2x mais 1 elevado a 3x. Repara que é válido passar desta igualdade para esta aqui, porque se nós temos duas expressões iguais, então o logaritmo delas também é igual. Agora, derivamos cada membro desta igualdade. Ou seja, queremos derivar logaritmo de y e queremos derivar também logaritmo de 2x mais 1 elevado a 3x. Nota que é válido passar desta igualdade para esta, porque se temos duas expressões iguais, neste caso se temos duas funções iguais, os gráficos delas também são iguais, e portanto os declíveis das retas tangentes aos gráficos no mesmo ponto têm que ser o mesmo. Isto significa que as derivadas também são iguais. A derivada de ln de y é y' sobre y. Nota que quando se encara a derivada de ln de y, nós temos que ter presente que o y é uma função de x. É o que está aqui dito em cima. A derivada de ln de u, em que estamos a considerar que u é uma função de x, é u' sobre y. Portanto, temos então a derivada de ln de y é igual a y' sobre y. E por este ponto, tu já vês a virtude que este método tem. Porque o que é que nós queremos aqui? Nós queremos calcular y'. Ora, y' já nos aparece aqui. Então vai ser muito fácil conseguir saber quem ela é. A derivada do segundo membro é a derivada desta expressão. E aqui, uma nova vantagem em termos aplicado ln é que o logaritmo de uma expressão deste tipo é igual ao expoente vezes o logaritmo da base. Isto tudo devido a uma propriedade dos logaritmos. Vamos então ver quem a derivada desta expressão é. Chamemos-lhe a. Então, a, a derivada de 3x vezes ln, 2x mais 1, calcula-se como? Novamente, se quiseres saber que tipo de regra de derivação usar aqui, tenta ver qual é a última operação efetuada quando queremos calcular o valor desta expressão para algum x. Por exemplo, supondo que queremos calcular o valor desta expressão quando x vale 4, nós substituímos aqui 4, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. E ficamos aqui com o logaritmo de 9. Depois substituímos aqui 4 e multiplicamos por 3x. E a última operação a ser feita é este produto que aqui está. Portanto, nós podemos encarar esta multiplicação com uma multiplicação desta expressão por esta. E então, se vamos derivar, vamos aplicar a regra da derivação do produto. Então, como é que esta regra segue? É a derivada deste primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro fator, 3x, vezes a derivada deste segundo fator. Ora, nós já vimos acima que a derivada de ln é a derivada do argumento sobre o próprio argumento de ln. É o que aqui está dito. A derivada de 2x mais 1 é 2. 2 vezes 3x dá 6x. Portanto, aqui ficamos com 6x sobre 2x mais 1. E aqui ficamos com 3 vezes ln de 2x mais 1, sendo 3 a derivada de 3x. Portanto, esta expressão é que vai ficar deste lado. Agora, para obtermos y' é só multiplicarmos a expressão A por y, que é esta aqui em cima. Portanto, é só passarmos o y para o outro membro, como ele está a dividir aqui, passa para o outro membro a multiplicar. O nosso resultado final fica este. Deves aplicar este processo sempre que encaras a derivada de exponenciais compostas.